Obrigado, Fernanda. Bom, eu quero ser bastante objetivo aqui, até por causa do horário e do frio que permanece. Não há mais fácil o museu no DOPS do que diminuir o frio dessa sala insuportável. Toda audiência é isso. Mas vamos lá. Alguns encaminhamentos concretos futuros do que a gente ouviu aqui. Tomar em definitivo o prédio onde funcionou o DOPS. Porque esse tombamento hoje não é definitivo. E aí, fruto da fala da Ana, tem o projeto do deputado Gilberto Palmares, que tramita nessa casa, que determina o tombamento do imóvel e que o menciona e autoriza a criação de um centro de memória, verdade e justiça. Que contempla em muito o que aqui foi dito. Tem um debate legislativo que eu quero deixar claro, porque na letra da lei, tombamento não poderia e não deveria ser feito pelo parlamento. Isso tem que ser feito pelo executivo. Enfim, pode ser visto como inconstitucional algo feito pelo legislativo. O problema é que nós temos uma história recente de destombamento de um prédio feito pelo legislativo à luz do interesse imobiliário, que não vem ao caso. E que abre, evidentemente, um precedente para que o legislativo se pode destombar. Óbvio, pode tombar. Então, mas essa é uma polêmica aberta em termos legislativos. Isso seria resolvido se viesse por decreto do executivo, porque aí não há questionamento, aí não há nenhuma dúvida do processo legal no que diz respeito ao decreto vindo do executivo. Ou seja, se o governador cumprisse com a palavra, que foi dada, efetivamente foi dada. Então, isso resolveria. Nós vamos enfrentar o debate, tanto o legislativo, quanto pressionar para o executivo, porque são duas alternativas para o mesmo objeto. Então, sobre esse encaminhamento, deixar isso claro. O outro, que foi citado aqui, é destinar o imóvel ao espaço de memória do Rio de Janeiro e passar a sua afetação à Secretaria de Estado de Cultura e à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Esse ponto, assim como o outro, que é destinar o espaço à execução integrada de políticas públicas culturais de direitos humanos, que eu acho que pega a fala, fundamentalmente, da Pâmela. Esses dois, aí eu acho que entra uma questão decisiva, que é fundamental que esse debate seja feito com o novo governo, pelo contexto que a gente está vivendo. A gente está há 48 dias de uma eleição, onde é possível que se mude o governo. Não faz sentido esses encaminhamentos aqui serem dados agora. E aí o melhor encaminhamento, para que a gente possa responder a isso, é aprovar agora, na Comissão de Direitos Humanos, uma nova audiência pública em novembro, entendendo que a eleição para o governo do Estado provavelmente terá dois turnos. Então, a gente aprova para novembro uma nova audiência pública sobre o mesmo tema, com a Secretaria de Estado, mas é evidente que ainda teremos o atual governo, mas com representantes do novo governo, seja qual for, mas os representantes do novo governo, para que possam aqui estar amarrando. E isso eu acho que é, evidentemente, sensato para que a gente possa efetivar esses encaminhamentos. Não. É, mas aí, Nadine, assim, o que a Nadine está dizendo aqui fora do microfone, a não ser que o governo queira, nesses dias, cumprir com que... Aí é evidente, aí não tem nem o que discutir, mas entendendo que a gente está há 48 dias da eleição, sabemos que significam as agendas e que isso até agora não foi feito e que não vieram à audiência pública. Enfim, tem limite para o otimismo, né? Então, é... Não, não, essa é a otimismo. Mas, ok. Mas, enfim, eu acho que é o encaminhamento que podemos tirar, esperando o possível. A gente sempre espera o impossível, tudo bem, mas também há limite para o impossível. Enfim, então, acho que esses são encaminhamentos concretos. Mas, além disso, também da fala da Ana aqui, a garantia do orçamento para o próximo ano, independente dessas coisas poderem ser garantidas ou não, esse ano, politicamente garantidas esse ano, porque esse ano só vai ser uma garantia política, dificilmente terá uma garantia legal esse ano, mas nós podemos fazer emendas ao orçamento, isso eu já me comprometo, tenho certeza o deputado Gilberto Palmares e outros deputados, a gente pode já garantir emendas para o orçamento que a gente pode fazer junto, inclusive o texto da emenda pode ser feito junto com os grupos de trabalho que já estão constituídos sobre o tema, a gente apresenta, porque as emendas para o ano que vem precisam ser apresentadas esse ano. Então, a gente faz junto, a gente garante aqui as emendas para a garantia do espaço de memória. A gente faz junto esse texto e apresenta as emendas, depois, como o orçamento, esse é outro esclarecimento necessário. O orçamento não é impositivo, o orçamento no parlamento, ele é, muitas vezes, uma peça de ficção. O governo cumpre se quiser, mas fazermos as emendas orçamentárias para isso, nos garante, depois, termos um instrumento político para a cobrança de que isso possa ser efetivado. Sem as emendas, nós perdemos esse instrumento político efetivo. Enfim, eu acho que das... Ah, e por fim, o ofício, isso foi da fala do Vadir, o ofício é o secretário de segurança solicitando os nomes que foi feito, segundo o Vadir Damus, há mais de um ano. Nós vamos reiterar esse ofício pela Comissão de Direitos Humanos para que possa ser respondido. Enfim, acho que aqui a gente está, com isso, garantindo todos os encaminhamentos. E aí, por fim, é só dizer, assim, que o prédio do Ops é um prédio público. Isso não é um detalhe. O prédio do Ops é um prédio público. Não é um prédio que pertence a uma ou a outra instituição. Ele é um prédio público, ele tem que atender ao interesse público. E atender ao interesse público não significa, não faz sentido, estabelecemos um cabo de guerra entre a Polícia Civil e organizações da Sociedade Civil ou a Comissão da Verdade. Esse é um cabo de guerra que não faz sentido. O debate sobre o interesse público, ele precisa ser amplo e o objetivo fundamental dessa comissão foi abrir esse debate com todos os setores. Eu tenho respeito muito grande pela Polícia Civil. Evidente que reconheço. E tenho os meus problemas também com a Polícia Civil em alguns inquéritos novelísticos que eu acabo sendo envolvido. Mas isso não me limita, isso não me limita ao respeito que tem e a defesa que faço da Polícia Civil dentro dessa casa, muitas vezes contra o próprio governo do Estado, e vocês sabem disso. Inclusive na hora de debater orçamento, inclusive na hora de debater outras coisas, mas enfim, de pensar na estrutura de trabalho. Se hoje a Polícia Civil não tem carceragem da Polícia Civil, que é uma vitória do Rio de Janeiro, essa vitória se dá ao conjunto de movimentos que hoje estão aqui fazendo esse debate. A memória é importante nesse momento também. Se hoje as condições de trabalho nas delegacias da Polícia Civil são melhores para os policiais civis, isso não é uma vitória exclusiva dos policiais civis. Isso se dá a um conjunto de movimentos de direitos humanos que lutou contra essa carceragem num espaço absolutamente inadequado para qualquer regime democrático. Foi uma conquista nossa, junto com setores da Polícia Civil. Então, nesse sentido, como a palavra estigma foi aqui lembrada, eu não tenho a menor dúvida, viu, Gilberto, que o que há de mais positivo para romper com certos estigmas de modelos de polícia que ainda nos remetem à ditadura, a nossa estrutura policial ainda nos remete à ditadura, inclusive a divisão da Polícia Civil com a polícia militar, a estrutura da polícia militar, por isso o debate da desmilitarização do Estado, e não só da polícia, é tão importante, é tão atual, é tão fundamental para a democracia, mas se tem algo que pode romper com esse estigma, é talvez a Polícia Civil virar protagonista da luta que hoje está sendo defendida pelo conjunto da sociedade civil. Seria muito interessante que a Polícia Civil tem todo o direito do seu espaço de memória. A Polícia Civil tem todo o direito, e houve o cuidado de diversas falas aqui, de dizer que ninguém é contra um museu da história da Polícia Civil, que o resgate da história da Polícia Civil seja feito. Isso é muito importante. Quem somos nós para negarmos o direito à memória de qualquer instituição? Exatamente o contrário que nos move e que nos traz aqui. Agora, aquele espaço é um espaço de memória, que eu não preciso repetir a fala da Fernanda, fundamentalmente, com os documentos, que não é um detalhe, e não é o tempo cronológico, nem a quantidade de mortes, que determina o valor histórico, ou o peso histórico de um espaço público. Não é isso. Não é se morreu um, dois, ou se não morreu ninguém. Não é se a ditadura durou 21, 30, 2, 5 anos. O peso histórico se dá por outro. O tempo não é só cronológico. Já aprendemos isso. Tem uma outra referência histórica e simbólica das mais fortes. É fundamental, para novos tempos e para uma outra polícia, que aquele espaço seja um espaço de memória. Que aquele espaço seja um espaço pedagógico da reafirmação da luta por direitos humanos contra todas as formas de opressão, e várias delas que ainda se mantêm hoje. Hoje, lamentavelmente, a lei que eu mais me orgulho de ter aprovado aqui, foi a lei que criou o mecanismo e a comissão, o mecanismo e o comitê, perdão, de combate e enfrentamento à tortura. E essa lei só foi necessária porque a tortura existe. Porque a tortura persiste. Porque ela é sistemática e ela é permanente. Hoje, hoje, o que me faz questionar muito o modelo de democracia que temos. A democracia não se dá só pelo funcionamento das instituições. Um país que convive com a tortura é um país que não pode se dizer democrático. E nós convivemos com a tortura em pleno século XXI. Então, é muito importante que a polícia civil, com todo o respeito imenso que tem a polícia civil, possa se tornar protagonista de um espaço para a memória. Para a memória da luta pela democracia, da luta contra a ditadura. Mais do que a polícia civil ser um elo de resistência a isso, esse diálogo, que eu espero que a gente aprofunde, eu espero que a gente possa fazer novos encontros, eu estou me colocando à disposição, e todos sabem disso já há algum tempo, de fazer essa mediação, não tem outro caminho que não seja o diálogo, não acho que o melhor caminho seja um decreto. Eu acho que tem que haver um convencimento para que a polícia civil possa ser protagonista disso. Para que a polícia civil possa entender que aquele espaço é um espaço, sim, que tem que ser destinado à memória. Porque isso é fundamental para que a gente enfrente todas as violações de direitos humanos que, lamentavelmente, a gente enfrenta hoje. Fazem parte da nossa agenda do dia a dia, hoje. Esses encaminhamentos estão todos aqui, já anotados, já registrados, nós vamos encaminhar, vamos marcar já essa audiência pública para novembro, entendendo a conjuntura política do Rio de Janeiro, e vamos mandar cópia do que foi aqui discutido para todas as organizações que estão presentes, para que a gente possa ampliar esse debate. Agradeço muito a presença de todas e de todos. Está encerrada a audiência. Obrigada. Obrigado.